Olá a todos, eu sou o Diogo Macorte, Secretário Especial de Desestatização do Ministério da Economia. O ano de 2021 para a gente foi excepcional. Tivemos entregas fantásticas como a aprovação da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras, algo tentado desde 1995, sem sucesso, e que conseguimos entregar agora ao longo de 2021. Tivemos a marca de R$ 240 bilhões em desinvestimentos, esse é o maior programa de desinvestimentos da história do Brasil, incluindo ativos importantíssimos, como todas as ações da Vale que o BNDESPAR possuía, a privatização indireta da BR Distribuidora e outras entregas tão importantes dentro do cenário de desinvestimento do governo federal. Tivemos na nossa agenda imobiliária um avanço extremamente relevante à regulamentação do instrumento da PAI, que é a proposta de aquisição de imóveis, que permite ao mercado fazer uma proposta por um ativo que a princípio não estava à venda, mas que permite para a Secretaria de Patrimônio da União uma dinâmica muito melhor de venda desse patrimônio imobiliário que ultrapassa R$ 1 trilhão de reais em oferecimento ao setor privado. Tivemos uma marca também muito importante nas estatais, R$ 140 bilhões de lucro das estatais não dependentes, apenas nos três primeiros trimestres do ano de 2021, um avanço importantíssimo que comprova o resultado da melhoria da governança das empresas estatais, inclusive reconhecido pela OCDE, também em documento encaminhado a SESTE ao longo de 2021. E por último, a gente tem todo o nosso cronograma de privatizações para o ano de 2022, que conseguirá ser cumprido graças a todos os estudos que foram desenvolvidos ao longo do ano de 2021. E aqui a gente tem não só a Eletrobras, que eu já comentei, mas a gente tem Correios, nós temos CBTU na Praça de Belo Horizonte e outros tantos projetos que são tão importantes para o desenvolvimento econômico do nosso país. Agradeço a todos pelo empenho ao longo de 2021, desejo um excelente final de ano, um ótimo Natal e um grande ano novo para todos.